Bom Diego, boa tarde Queria inicialmente para a gente abrir a entrevista coletiva Que você falasse sobre esse seu gol Que foi o primeiro do empate do A2 contra a equipe do ano Imagino que tenha sido, tenha tido um sabor especial Por tudo aquilo que cerca a sua vinda ao Botafogo Ser da cidade Você até fez uma postagem nas redes sociais Falando sobre essa felicidade Qual foi o seu sentimento mesmo Que passou pela sua cabeça Quando você fez esse gol, o primeiro do empate contra a equipe do ano Boa tarde Fiquei muito feliz E orgulhoso Por estar retornando ao Ribeirão Preto E ao Botafogo Fiquei muito feliz Feliz, grato Espero que eu continue fazendo muitos gols Com a camisa do Botafogo Continue dando resposta Foi uma felicidade muito grande por causa da minha família Por causa de todo amigo que eu conheço Torce por mim Então foi uma sensação incrível E fiquei muito feliz pelo gol que eu fiz Pelo gol que eu fiz E também foi bonito Foi um gol que na hora ali foi muito rápido O goleiro fechou bem o gol E a única opção que eu tinha era cavar Então fiquei muito feliz e agradecida a Deus pelo gol Ali antes da partida começar Existia uma pressão Acho até que ela ainda existe Nesse momento O Botafogo teve a possibilidade de vencer a partida ontem Mas era uma partida muito difícil Os dois ativistas na mesma situação Qual é a avaliação de vocês Do resultado em si Como vocês entenderam esse ponto Que o Botafogo conseguiu trazer lá de tudo É, como você falou É um jogo Que as duas equipes precisarem do resultado Não seria um jogo fácil Nós sabemos a pressão que tem A partir que você veste qualquer camisa De qualquer clube Você tem uma responsabilidade muito grande De representá-la E no Botafogo não vai ser a mesma coisa Então é continuar dando sequência O grupo está evoluindo Do meu ponto de vista É continuar dando sequência Do trabalho com o professor Wagner E que as coisas vão encaixar E a vitória vai sair E os resultados positivos vão acontecer Bom Diego Diferente dos outros jogos Que você estava jogando Com o atacante de beirada pela esquerda Contra o Itoana Até com a entrada do Calabresa Você foi ali mais centralizado Como centroavante Fez um gol aí Como estilo do centroavante Ali centralizado mesmo Você acredita que nessa posição Você pode render mais Ou encaixou mais O seu jeito de jogar Pelo menos para essa partida Contra o Itoana? É, no primeiro jogo Eu joguei pelo ponto Corinthians Na primeira partida Eu joguei pelo lado esquerdo aberto Jogava assim também Aí no segundo jogo contra a Ponte Preta Eu já joguei mais por dentro Ali Junto com o Willian Junto com o Ferreira Mas Eu me sinto mais confortável De jogar ali pelo Como eu joguei contra o Itoana Mais solto Podendo cair por Por dois lados Tanto para o lado direito Como para o lado esquerdo Vindo de trás Tendo mais Uma liberdade de De jogar E de se movimentar E Eu fico muito feliz Porque É uma posição que eu gosto de jogar Me sinto à vontade E graças a Deus Eu Pude render o que eu Vem rendendo Com o meu outro time Então É continuar Dando sequência Nessa posição Que eu Obito Me sinto confortável Ô Diego A gente consegue perceber A evolução do time A partir do jogo contra o Corinthians Até este jogo contra o Itoana Mas o Paulistão Você sabe bem É um campeonato ingrato Muito curto A pressão já é grande O time está no limite Ali para entrar Na zona de rebaixamento Até não sei se vocês Ficaram sabendo Tiveram algumas prestações Aqui na entrada Em uma das entradas Aqui no estádio Como é que vocês estão lidando Com toda essa pressão Está acima para o começo De campeonato Ou já tem que ficar ligado mesmo É O time está evoluindo Como você falou Cada jogo que passa O time está Está se esforçando Está procurando melhorar O que Tem para melhorar E a pressão Como eu falei A pressão em todo Todo time Vai ter pressão É E até Às vezes até gostoso Jogar com pressão Porque você sabe Da sua capacidade Sabe do que você tem Para gostar E eu Particularmente eu gosto Isso é normal Então é continuar Dando sequência ao trabalho E as coisas vão ocorrer Do jeito que tem que ocorrer E a gente vai brigar Com coisas grandes Ainda no campeonato Vou dizer que eu sou Em cima dessa questão Das pressuações Vocês viram Ficaram sabendo Cheguei agora Fiquei sabendo Das pressuações Mas Torcedor tem que cobrar Tem que Tem seu dinheiro Mas Nós precisamos deles Para Para a sequência do campeonato É Que eu creio que Nós vamos surpreender É Muitos Não pode dar Não pode dar Credidade no nosso time Mas eu creio Tenho certeza Que o nosso time Vai surpreender muito mais E Lá no final Vai dar tudo certo O Diego E você Vê Com três rodadas Disputadas Esse tipo de pressão Nesse momento Você acha que é natural Ou seria exagerado Como é que você vê Nesse momento Esse tipo de cobrança Com três rodadas Ah É normal Porque o torcedor Quer Quer ver vitória Quer ver Resultado Resultado positivo Agora Nós sabemos que O time É bastante jovem É bastante Está entrosando ainda Então Como você falou O campeonato paulista É curto A gente precisa Dar resultado rápido E eu creio Que no próximo jogo Ou decorrer do campeonato O time Vai evoluindo Cada vez mais E como eu falei A gente vai nos surpreender O que mais você acha Que o time Pode mostrar E o torcedor Pode mostrar Dentro de campo Também Para que o Botafogo Mude essa realidade Dentro da competição O Botafogo Vai mudar Em várias cores Em vários aspectos É A gente Vai Botar O nosso futebol Que a gente Botar Para jogar Vai Vai Fazer gols Vai jogar Com alegria Vai jogar Para cima Que é isso Que o professor Wagner Pede para a gente A última Da minha parte Você falou Que o time Pode surpreender Se a gente olhar Em termos de classificação Na chave O Santo André Esparou com o Novo O Novo O Ores Continuam Faz uma boa campanha A chave Tem ainda o Palmeiras E o Botafogo Está só no ponto Dá para ainda acreditar Em uma briga Por classificação Ou o campeonato Do Botafogo É apenas Para escapar De um embaixamento Não Dá para brigar Ainda falta dez jogos Dez Nove Falta nove jogos Ainda pode acontecer Muita coisa É bastante ponto Então É sempre acreditar E lutar e trabalhar Eu acredito muito no trabalho Que o trabalho Vence tudo Então é continuar trabalhando Os pés no chão A humildade Então nós vamos dar a volta por cima